Go! Go! Music! Que a sua alma descansa em paz É muita dor Que a sua alma descansa em paz Que a paz do Senhor esteja contigo Dói-me saber que partiste e a dor é tanta, até não consigo Dizem que os melhores não duram Isso tornou-se um dilema O choro cansou o mundo Temos algo em como este problema Que ninguém supera Ai meu Deus Dói-me dentro, meu adeus És uma estrela vivente nos céus Homem, nasce, cresce, morre Assim a história se repete Cada passamento físico A humanidade reflete Eis um exemplo de nós Descanso e paz, meu irmão Que a terra que seja leve Um dia nos veremos em breve Um dia nos veremos em breve Dói-me dentro e foi bom Dói-me dentro e nos deixou Deixas de dor nos corações Que a sua alma descansa em paz Dói-me dentro, dói-me dentro, dói-me dentro E muita dor Dói-me dentro, dói-me dentro Que a sua alma descansa em paz Pois recentemente a nossa influência Me entristeci pela tua ausência Quando perdemos a ti querido Pelo retrato cria revolta São motivos de derramar gotas São profecias de messias Apocalipse nos revela Estamos a viver os últimos dias Se veres um quadro pintado Acreditas que existe um pintor Se leres um livro ou jornal Acreditas que existe um autor Por que é que tu veis o mundo Não acredita que existe um criador Não acredita que existe um criador Dói-me dentro e foi bom Dói-me dentro e nos deixou Deixas de dor nos corações Que a sua alma descansa em paz Dói-me dentro, dói-me dentro Dói-me dentro É muita dor Dói-me dentro, dói-me dentro Que a sua alma descansa em paz A tua morte é inexplicável A dor é insuportável Dever o meu brado é um cadáver Neste mundo é assim Boas pessoas estão a ir As coisas estão ruins Em vez do filho enterrar o pai O pai é que enterra o filho Por um si Francisco Albino Dói-me dentro Descansa em paz O inimigo brado inocente Vítima de bruxaria Ataque por cima de ataque Mas o brato foi um galheiro Embora que tu já partisse Só pudesse tocar Fata no nome Te chamaria de Vitória Me irmão adiemo Você me cuia Que a terra seja leve Que a sua alma descansa em paz Tu fosse pra mim Um rapaz Tordedente foi embora Tordedente nos deixou Deixas de dor nos corações Que a sua alma descansa em paz Tordedente, Tordedente, Tordedente É muita dor Tordedente, Tordedente Que a sua alma descansa em paz Isto é uma homenagem ao nosso antiquirido irmão Tordedente, Tordedente, Tordedente Nenê Baila, Aranha da Onze Jai Nilson Canastra Reipando o papoito A homenagear todos os antiquiridos Que já não fazem parte do mundo dos vivos Ali o puto baseado Chocolate, bate pistola JCP Ai o juvarão Que a vossas almas descansa em paz Mamãe chorarei Mamãe chorarei Irmão a chorarei Mulher a chorarei Dio que se entrena Surra os campambolitos Música 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 O que é isso?